Fazer, fazer conteúdo, tipo, conteúdo é aquilo que tá passando no momento, né, você tem que aproveitar o momento, aproveitar a vibe, descobrir que vai ter alguma coisa, ser o conteúdo, né, o criador da coisa. Mas agora o atendimento, o atendimento é três coisas, eficiência, transparência e amor. Se você não tiver amor naquilo que você tá fazendo e amor às pessoas, você transmitir carinho, mas não queira fazer, ai que bonitinho, meu cliente, bonitinho. Não, é tratar o cliente legal. Lembre-se, por mais saque que você seja, o cliente primeiramente te odeia. Se você está no saque é porque ele te odeia, entendeu, ele te odeia. E você tem que transformar isso, você tem que dizer, não, calma, ele vai vir com uma pedrada, você traz um coração, você traz um sorriso, você traz uma solução. Às vezes, você pode, é, tenha coragem de dizer ou não pro cliente. Porque se você for sincero, se você for carinhoso com ele, ele vai te entender, ele vai te dar um tempinho. Dá uma coisa pra ele, dá, sabe, tipo, dê uma troca pra ele. Não precisa ser necessariamente um brinde ou uma promoção, um desconto. Mas dê um carinho, carinho, carinha de graça, carinha bom, dê amor. Essa que é a dica, a maior dica de todas. A melhor dica de todas é amor. A melhor dica de todas.